Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do Grupo de Risco para o Coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu Estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê. Alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.